Você provavelmente em algum momento já se questionou se você é ou não alérgico ou alérgica a gato. Nesse vídeo você vai entender que não existe necessariamente uma alergia a gato. O que você tem é uma alergia a uma proteína que você vai entender nesse vídeo como lidar com esse problema, como tratar, como se prevenir antes que você pense em se livrar do seu gato ou se você está se questionando em arrumar e trazer um gatinho para a sua casa. Certo? Seja bem-vindo, você está no canal da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo vamos falar sobre alergia de gatos em seres humanos. A alergia de gato é uma condição que afeta o número significativo de pessoas em todo o mundo. Para muitos, o amor por esses felinos adoráveis e frequentes acompanhado pelo desafio de lidar com sintomas desagradáveis à alergia. A proteína específica no pelo, na urina e na saliva do gato, que comumente desencadeia a alergia em nós seres humanos, é chamada de Fel-D1. Está aparecendo o nome para você aí na tela. Essa proteína é produzida pelas glândulas sebáceas da pele do gato e é secretada em sua saliva, acabando por se espalhar pelo pelo quando o gato se lambe. A Fel-D1 é um dos principais alérgenos associados à alergia de gato. Pode desencadear uma resposta alérgica em pessoas sensíveis a ela. Quais que são normalmente os sintomas que estão envolvidos na alergia a gato? Alergias a gato ocorrem quando o sistema imunológico de uma pessoa reage exageradamente às proteínas encontradas na saliva, na urina e principalmente nos pelos do gato. Os sintomas mais comuns incluem espirros frequentes, coceira e irritação nos olhos, congestão nasal, tosse, falta de ar e em alguns momentos até mesmo erupção cutânea. Com relação agora ao mais importante que é o tratamento, como que normalmente é feito? Embora a alergia a gato não tenha uma cura definitiva, existem várias opções de tratamento para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Algumas delas incluem medicamentos, que são os antihistamínicos e os corticoides, os congestionantes nasais, podem ajudar a controlar os sintomas da alergia. Além disso também tem a imunoterapia, que também é conhecida como vacina, entre aspas, né? Pode ser uma opção para algumas pessoas, ela envolve a administração controlada de pequenas quantidades do alérgico do gato para aumentar a tolerância do sistema imunológico. Também tem outras medidas preventivas, como manter a casa limpa, usar purificantes de ar, manter o gato longe do quarto. São medidas que podem ajudar a reduzir a exposição aos alérgicos, que não significa que você tem que se livrar do seu gato. Existe também uma novidade recente no mercado, tá? Ah, eu não tô aqui pra fazer Merschan, até porque eu não tô sendo patrocinado por nada. Uma solução inovadora que surgiu recentemente no mercado, caiu no gosto de muitos alergistas e veterinários, inclusive eu, costumo recomendar, pensando sempre no bem-estar do animal, corre o risco de ser abandonado e das pessoas, que são rações da marca Live Clear. Especificamente as rações com propriedades específicas, que neutralizam parte da proteína causadora da alergia, diminuindo muito a reação alérgica em seres humanos. Dá uma pesquisada nessa ração, eu vou deixar o nome aqui na tela, ração Live Clear com propriedades para neutralizar a Fel D1. Além disso, é importante que você evite dar banhos no gato, porque o gato não entende a diferença de água, de limpeza e de sujeira, ele gosta daquele cheirinho normal dele, então você evitando que ele se senta sujo, vai evitar que ele se lamba e dissemine ainda mais essa proteína da saliva pro pelo. Então não é legal ficar dando banho no gato. Agora com relação à perspectiva de cura para alergia a gatos. Embora a alergia a gato seja uma condição crônica, algumas pessoas relatam que seus sintomas melhoraram com o tempo. A exposição contínua aos alérgenos do gato pode, em alguns casos, levar a uma tolerância maior ao longo do tempo. No entanto, isso não é garantido e muitas pessoas continuam a ter sintomas ao longo de suas vidas. Em conclusão, a alergia a gato é uma condição comum que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Embora não haja uma cura definitiva, existem opções de tratamento, de prevenção que são eficazes para aliviar o sintoma. Se você suspeita que você pode ser alérgico a gato, consulte um médico alergista para obter um diagnóstico preciso e uma orientação veterinária para ajudar a te orientar melhor sobre o manejo no seu gatinho aí na sua casa. Eu te vejo no próximo vídeo, deixa o seu like e até mais.